Dentro desta viatura, dois suspeitos que partiram para cima de uma guarnição do 4º Batalhão. Os dois suspeitos vieram para o pronto-socorro municipal. Por quê? Porque um deles partiu para cima da Polícia Militar, precisou ser usado de força moderada, várias pessoas com passagens pela polícia e os dois suspeitos acabaram sendo alvejados por bala de borracha. Agora eles vão sair daqui e vão descer para a central de flagrantes, onde vão sentar com o delegado de plantão e serão ouvidos. Quatro mulheres estão presas neste momento. Tem várias porções de drogas, entre cocaína, pasta base e também dinheiro trocado. Vamos falar com a jovem primeiro. Jovem, o que está acontecendo? Por que você veio parar aqui na central? Não estou afim de conversar, não. Não quer não? Está de boa? Não, senhor. Tem passagem pela polícia? Não, senhor. Primeira vez aqui na central de flagrantes? Uhum. A droga ali em cima não tem nada a ver com você? Não. E você, moça? O que está acontecendo? Estou aqui, né? Se pegaram. Pegaram? O que era a droga ali? Não, mas pegaram junto com a droga. Nada a ver? Não, nada a ver. Pegaram eu na rua, porque é da minha filha. Ah, sua filha estava lá e estava? Aí você foi defender? Não, ela estava lá, xingando as polícias. Eu fui tirar ela de lá e pegaram eu. Não pegaram ela, pegaram eu. Ela é de menor. Aí não trouxeram ela, mas trouxeram você? Não. Você é mãe. Sua filha tem quantos anos? Quinze. Eu fui tirar ela de lá para parar de xingar as polícias. Tem passagem pela polícia? Não. Nunca veio aqui para a central? Já veio, sim. Já veio, mas coisas irrelevantes? Isso. Já veio, sim, mas não foi porque disse a escolha. Sabia que naquela casa ali tinha a questão de tráfico de drogas, movimentação estranha? Sabia, não. Não sabia? Não sabia, não. Minha filha que foi lá, bocuda. Ele tem umas drogas meio pesadas, né, moça? Você viu ele na mesa, né? Fui, sim, mas eu não estava lá nessa hora. Vamos explicar para quem está em casa. Dinheiro trocado. Aqui, cocaína, certo? Aqui também, ó. Os pedacinhos. Isso daqui, pasta base raspado. Essa daqui é a pura. Cata, está. Um pedacinho disso aqui, bem pequeno. Ácido bórico. Mistura com o Removex, né? Que é o famoso éter. Virou isso daqui. Aí, meu amigo, o final a gente já sabe. O vício, pelo final da história, mais uma família destruída.